Ola galera, vocês vão estar começando mais um vídeo nesse canal Oi gente, mano já começou esse vídeo com um tapão na cara do Dudu Só pra quem não sabe o Dudu é isso aí, ó Gnômio Um gnômio Isso aí, daquele jeito, né Dudu Aí estou com o Murilo também, daquele jeito, né Ih mano, é o seguinte, a gente está aqui no parque não sei o que a gente vai fazer, como vocês podem ver, esse é um vídeo bem aleatório aí pra vocês, aquele jeito, né, e é isso, o Dudu já vai começar a pular aí, que nem um doido, né, aquele jeitão, né, Dudu, olha lá, ele só tá se aquecendo, só, olha lá, ele só tá se aquecendo, olha lá, 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 o que consigo durar? Peguei a boca ali, olha lá, começou, 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 eita, pega, olha lá, tá pega, se liga, o moleque é um rato, não é? Fala se o moleque é um rato, não é? O pequenininho aqui, começou a se escalar aí, que nem um doido, né, pelo jeito, hein, mano, é o seguinte, gente, vai, Dudu, vai, vai brincar aí, olha lá, Tá lá brincando, e, gente, é o seguinte, e aí, mano, tá com sede, tá com sede, tá cansado, hein, gente, é o seguinte, peraí, então, gente, mano, é o seguinte, É, quero falar um bagulho aqui pra vocês, é o seguinte, o Murilo, meu Dudu tá ali, o Murilo tá todo banho ali, ó, não sei se vocês podem ver, e, gente, mano, é o seguinte, Eu trouxe o quê, o quê? O controle, porque é o seguinte, mano, eu vou fazer o desafio do Pause, aquele jeito, não me dá a rua mesmo, né, porque nós, é tipo, louco, mas é diferenciado, Aquele jeito, mano, vamos ver no que vai dar, ó, Dudu do outro lado, meu Deus do céu, velho, nossa, mas é isso, mano, eu vou começar a fazer o desafio do Pause, que eles conhecem aqui, é isso, mano, então, vamos que vamos, que é nóis. Agora, o Murilo ali, ó, tá bebendo água, hum, tá com sede, Murilo? Pause. O Murilo tá bebendo água, hein, nossa, Murilo, tá babando, velho, o Murilo tá babando, aí é o desafio do Pause, do Pause, vai, hein, nossa, meu Deus do céu, vai, Murilo, bebe água, hein, Olha o Dudu, olha o Dudu ali, é, Dudu, seu, olha lá, o Dudu, não para de brincar, vou deixar ele subir lá em cima, vai, Dudu, quer escalar? Então vamos escalar, então, vem cá, vem aqui, Dudu, 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 duvido de você escalar isso aqui, não, fica aqui, ó, fica aqui, ó, fica aqui, ó, alcança, Pause. Parado aí, tirou uma pedra, ai, caramba, cadê, vai, vai, tem que ficar, hein, olha lá, bicho é bonito, tem parado, não pode se mexer, Dudu, e aí, Dudu, dá um salve pra câmera, peraí, E aí, Dudu, tá bom aí? Tá. Despausa, vai, pode descer já, coitado do Dudu, ai, meu Deus, tá sendo muito bom. Alguns centímetros depois... Sabe, galera do meu canal, o Hilo Conto na área, ó, agora eu vou ser a vingança do Guilherme lá, ele tá bebendo água, vamos lá, vamos lá, grava, não é gravador, é... Esqueci, qual que é o nome? Qual é o nome lá daquele cara? Ah, tá, depois eu falo, esquece o nome. Olha o Dudu. Fala, tá? Ah, aguadil. Fausa. Nossa. Despausa. Vamos, tá? Um brilho com foto, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nossa, que viagem! Olha o mijão aí atrás, vai lá. Hashtag mijão aí, ó. Hashtag mijão. Oi Dudu, o que que cê tá achando disso aí? Fala. A pose do garoto, uma jogadora danada do caralho, ó. Fausa. A pose do garoto, vai jogar o garoto ranar, hein? A pose do garoto, vai jogar o garoto, vai jogar o garoto. Fala! Fala. Fala! 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 O cara vai me deixar aqui Pô, a minha roupa, mano Nossa, meia, tua roupa Nossa, mano Seu corno de mão Mano Nossa, mano, olha a cara do gênero Pode tomar o banho Pode tomar o banho? Esse moleque é corno, esse cara Despause, vai Despause Pô, a água ia se vingar E aí? Pô, todo mundo Pô, esse é um trouxo, mano Eu sou o garoto lá Eu sou o garoto O Murilo tá chateado Cheio de bicho E esse cabelo? Olha o cabelinho Esse cabelo é um lembrio aí Ai, cara Nossa, esse aqui tá sendo muito bom Não, deixa ele lá na minha casa, tropa Ele vai ficar ferrado Nossa, ele molhou Olha o tio do bicho aí lá Vai, não, acho que a mulher que tá assistindo Eu vou fazer uma malhação O Murilo tá triste Ele tá no modo efeito Ele tá no modo efeito A cara do... Do menino Fica quieto Fica quieto Vamos embora, vamos embora Vai cair Vai cair Olha o cabelo Fica quieto Vamos embora Vai,�� Vamos embora Vamos menu Vamos embora Vamos cheddar Vamos ME Não, você vai só pausar Eu vou ficar com o controle Vou dar pra mim Pode ir Eu vou deitar um pouquinho Para deitar aqui E os caras Alguns centímetros depois Pode ir Pode ir Fica quieto, Dudu Joga o Dudu no mar Deixa o gravete Tem que ficar você Não, uma mão na cabeça Deixa eu ver se pode dar Ó, chefe Ótimo 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 Vou utilizar o vídeo aqui Porque o vídeo ficou muito top Beleza Aquele jeito A gente saiu todos molhados aqui Menos o Dudu, né? Menos o Dudu Quer ver? Não, eu molhei ele um pouco Aqui, ó Tá molhado Se liga Se liga Aí o Murilo tá aí O Murilo tá aí Olha eu, mano Tô todo molhado Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Esse chato até o final Deixa o seu like Leve no canal também Ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Né, Murilo? Aquele jeito, né, mano? É, mano Né, mano? É, mano É, mano É, mano É isso mesmo, mano Né, Dudu? É, tá É isso, gente Mano, daquele jeito Tamo junto, valeu E até o próximo vídeo